Tio Lucinha, tudo bom? Douglas aí da Banda Neon e passando aqui pra avisar que nós estamos rezando pela sua saúde, que você possa voltar logo, tá? Pra gente, claro, poder marcar com certeza aí pra te relembrar aí velhos tempos de Banda Neon, tá? E lhe agradecer pela você ter feito parte da nossa adolescência, tá? Um grande homem, um grande pai, um grande amigo e que a gente tá ali esperando pra lhe dar aquele abraço apertado, que o papai do céu vai lhe dar muita vida pela frente ainda pra tá cuidando aí dos seus filhos, dos seus netos, tá? E um grande abraço. Até logo. Um beijo, Tio Lucinho. Lucivaldo, meu querido, bom dia, meu amigo. Eu, em nome da Banda, vim te fazer um pedido, cara. Ainda tá cedo, mano. Não deixa a gente não, cara. A gente precisa de ti. Tua família precisa de ti, cara. Eu sou o Isaac, você lembra de mim? Da Banda? Pois é, amigão. Levanta dessa cama, cara. Vem festejar a vida com a gente. Tá todo mundo aqui torcendo por ti, cara. Então, fica bem. O meu vídeo é curtinho. Eu só vi dizer isso pra você. Ainda tá cedo, amigão. Não sobe ainda, não. Fica aqui com a gente, tá bom? Saúde, meu amigo. Saúde pra você, cara. Força que eu sei que você vai levantar e vai ficar conosco. Valeu? Fala, Tio Lucivaldo. Aqui é o Fabinho. O cara que arrebentava com o senhor no gramado de mosqueiro, que dava muito traço no senhor, cara. Muita caneta. Tio, tô aqui pra lhe desejar saúde. Que o senhor possa sair dessa logo. O senhor é um cara forte. O senhor é um cara cheio de vida. Um ser humano com um coração gigantesco. Eu sou um privilegiado de ter vivido a maioria da minha adolescência e o começo da minha vida adulta junto com o senhor, da sua família. Seu filho, Bruno, é um irmão pra mim. Brenda, Malu, todo mundo. Amo todos vocês. E eu vim aqui desejar muita saúde pro senhor. Força. Força que o senhor vai sair dessa logo. Nós estamos passando num momento difícil. Todos nós. Todos nós temos uma situação difícil em relação a essa pandemia. Mas a gente tem que ser forte agora. Então o senhor tem que ser forte aí pra sair dessa logo. Sair desse hospital. Ir pra casa. Né? E, olha, como hoje o Remo joga... Não sei se o senhor vai ver esse vídeo hoje, mas hoje é sábado, véspera da eleição. O Remo vai jogar. O pai Sandu já deu a pisa dele ontem. Hoje é o jogo do Remo. Eu vou torcer pro Remo ganhar, pra os dois times, sabe, irem disputar o mata-mata lá. Aí que vença o melhor. Tá bom, tio? Saúde pro senhor. Senhor mora aqui no nosso coração, tá? Abraço, tio. Força aí. Força aí. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, família Neon. Bom dia, tio. Passando aqui. Que você se recupere o mais rápido possível aí. Tá? Eu tô longe. Eu tô aqui no Piauí. Mas o senhor tá nas minhas orações. Você foi uma pessoa que sempre me apoiou. Aí está com os meninos na banda aí. E eu tô aqui, tá? De orações. Eu e minha esposa. Que o senhor vai sair dessa o mais rápido possível. E, ó... Tenha fé. Tenha fé que o senhor vai sair dessa aí. O mais rápido possível, tá? Grande abraço do seu amigo Plocão. Estamos aqui, viu? Fique com Deus aí. Um dia se encontra por aí. Pode dar um grande abraço. Valeu! Oi, tio Lucinho. Tudo bem? Igor, beleza? Tudo bom? Então, tio. Eu tô aqui pra dizer que o senhor tá presente em todas as minhas orações diárias. Tô com muita saudade. Tô torcendo muito pela sua melhora. Pra quando eu for em Belém a gente poder se encontrar. Bater aqui de papo. Lembrar todas aquelas histórias do passado da banda Neon. E já, já a gente se vê. Beber aquela cerveja. Tá bom? Beijo. Saúde! Fale, seu Lucivaldo. E aí, meu amigão? Olha, você saiba que... Tô por aqui na torcida pra que logo o senhor se recupere. Tá? Tá meio escuro aqui a gravação, né? Mas, fique sabendo aí que seu amigo tá aqui torcendo. Logo, logo o senhor vai sair daí do hospital. Vou fazer uma visita pro senhor. Tá bom? E eu tenho colocado o senhor nas minhas orações. Porque o senhor é um amigão. Tá? E logo, logo, se Deus quiser a gente vai tá aí com o pessoal da Neon. Reunido aí. Tá? Batendo um papo legal com o senhor. Tá bom? E... Fique sabendo da minha torcida pra que o senhor saia logo disso aí. Tá? Vai se recuperar. E tem mais. Eu devo tá indo lá pra Secretaria de Cultura de Rituia. Eu ainda quero lhe ver lá no palco. Sentado lá, vendo os shows. Lá, que vai ter muita coisa que vai rolar lá. Tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus aí. E não acredito no Fabinho, não. Que ele não tá torcendo pro Remo, não. Isso aí que é fazer manchete. Eu não acredito nisso. Um grande abraço. E fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.